O dono de uma empresa gritou com o administrador porque estava aborrecido naquele momento. O administrador chegou em casa e gritou com a sua esposa, acusando-a de gastar muito ao vê-la com um vestido novo. A esposa gritou com a empregada porque ela quebrou um prato. A empregada deu um pontapé no cachorro porque ele a fez tropeçar. O cachorro saiu correndo e morreu uma senhora que passava pela rua, porque ela estava em frente à porta de saída. Essa senhora foi ao hospital para vacinar-se contra a raiva e gritou com o médico porque doeu quando ele aplicou a vacina. O jovem médico chegou em sua casa e gritou com a sua mãe porque a comida não era de seu agrado. A mãe acariciou seus cabelos dizendo-lhe Filho querido, amanhã farei sua comida favorita. Tu trabalhas muito, estás cansado e necessita de uma boa noite de sono. Vou trocar as roupas de tua cama por outras bem limpas e perfumadas para que descansem com tranquilidade. Amanhã te sentirás melhor. Em seguida, lhe abençoou e saiu do aposento deixando-o sozinho com seus pensamentos. E foi orar. Neste momento, interrompeu-se o círculo do ódio, porque chocou-se com a tolerância, o perdão e o amor. Se entraste em um círculo de ódio, lembra-te que com tolerância e disposição ao perdão e, sobretudo, com amor, podes rompê-lo. Você pode passar o ódio ou o amor para frente. Tudo é uma questão de escolha. Rompa o círculo do ódio e plante o amor. A colheita, eu garanto, vai ser bem melhor para todos. Boa tarde, até amanhã.